Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Estou ficando muito grande, só de troll, levou 18 minutos para mostrar todas as novidades dos trolls Então galera, esse aqui é o segundo vídeo que eu vou mostrar a vocês as novas aparências dos pandarens Se você não viu dos trolls, está muito legal, é difícil falar que os trolls ficaram bonitos Mas tem muitas novas opções, eu acho que quem é fã de troll vai gostar bastante Então vamos lá galera, vamos ver agora as novas aparências dos pandarens masculinos E dos pandarens femininos, tá? O Nopin é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos Diminuindo a latência SMS dos MMOs Acabando com os desconexos e o lag das suas partidas online E agora o Nopin tem uma nova ferramenta que além de tudo isso também aumenta o seu FPS Sem precisar pagar nada adicional E sabe o que é o melhor? Você pode testar o Nopin de graça, sem pagar nada, por 7 dias E se gostar pode pagar 30% mais barato O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa Vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMOES E sempre que vocês usam o Nopin, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal Fácils Caraca! 20 tipos de rostos diferentes de pandarens 20, cara, é muito Caraca galera, a Blizzard tá caprichando mesmo Vai seguir Isso aqui parece um gatinho 17 Galera 17 tipos de pele de pandarens Vamos lá Muitas já tinham No pandarens Vocês vão perceber uma coisa Que parece que não tem muita coisa nova É que na verdade O que a Blizzard fez? Ela pegou uma que já existia Tipo, ela pegou uma tonalidade que já tinha E deixou um pouquinho mais clara Um pouquinho mais escura Só pra dar mais opção pro jogador Sacou? Então parece que não tem muita mudança Mas tem Aqui, pra dar uma ideia Eu acho que não tinha essa 10 Aqui, a gente tem essa Essa 2 É muito parecida com a 10 Mas não é exatamente a mesma coisa Tá vendo? A mão Aqui, a mão é mais clara A única diferença que eu tô vendo É que a mão é mais clara Olha essa aqui É meio que vermelha Eu acho que as grandes As mais novas Em diferença Seriam essas daqui Que são meio Branca com roxo Cabelo 20 tipos de cabelos novos Vocês vão perceber aqui também Que tem muitos tipos de cabelo Que parece cabelo que já tem Que a beleza mudou um pouquinho Cara, basicamente São tipos de cabelo chineses Faz sentido, né? Olha o que eu falei Eu não lembro se tinham Esses dois tipos de cabelo São bem parecidos Só mudam a franja Bem, esses últimos Esses últimos Eu não sei que não tinha Cara Tem alguém que é muito fã De emo lá na brisa Que toda Toda raça agora Tem cabelo emo Headbang Esse aqui não tinha Com certeza Esse aqui não tinha Esse aqui Acho que também não tinha Que coisa horrível Mas tudo bem Cor do cabelo 15 tipos Olha só Só muda Só muda Se você pegar Esse aqui Só muda Uma mecha Que maneiro Será que é assim Também para os outros cabelos? Só muda a mecha Ah, é claro Porque o outro É da cor da sua pele Eu não sei Se é o último Pandarim que eu creio Faz tanto tempo Que eu nem lembrava disso Mas muda a mecha Eu não sei se já era assim Sinceramente, desculpa Porque o último Pandarim que eu creio Foi Mist of Pandaria Mas tudo bem Tá Cor Vamos lá Cor dos cabelos Não mostrei todas Rosa Azul Roxo Verde Amarelo Que maneiro Amarelo Branco Escuro Castanho 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 Escuro Cara, isso aqui Não é nem louro Isso aqui é amarelo Branco Cara, isso aqui é prata Isso aqui não é branco Isso é prata Legal Verde cintilante Cor dos olhos Tem pouca cor dos olhos Mas calma Porque não estão todos aqui Tipo, não tem o caolho ainda Para pandarim masculino Feminino Não tem caolho ainda Não tem cego Mas vai ter Brincos Brincão Brincão Espiral E selo Agora vamos ver o corpo Ah, cauda Galera Vai poder escolher cauda Cauda pequenininha Ou cauda longa Cauda longa Que legal Vamos ver o masculino agora Como é que ficou Oh Aqui Face 20 Tem caráter mais face ainda Do que o masculino Feminino 21 Cara Acho que eu vou até Criar um segundo Panda Uh Esse aqui Uh Isso aqui Com um fuzero Estou na face ainda Codex Para de viajar Estão vendo Os rostos Os rostos são muito parecidos Com algumas pequenas mudanças Para você escolher Cara Mas cara É impressão minha Ou os pelos faciais Do rosto Estão mais proeminentes Você consegue Você olha e vê Que isso aqui parece 3D Os pelos faciais Do rosto Não parece que é 3D Tá Cabelo 22 tipos de cabelo Mohawk Moicano Trancinha Pô Cara É muito chinês Isso aqui Ponytail Shorttail Bull Que maneiro Lol Barba 20 tipos de barba Galera Vocês vão perceber Que uma coisa Agora é diferente A barba é uma coisa O bigode é outra Você pode Você faz separado A barba e o bigode Vamos lá Então isso aqui É só barba Agora o bigode Tem 6 tipos De bigode Diferente Ah Não tem bigodinho Francês Não tem bigodinho Francês Galera Sobrancelha Dá pra você escolher Só sobrancelha Separado Olha isso Pequeno Grosso Fino E muito cheio Cor dos olhos Não tem todas as cores Dos olhos ainda Como eu falei Tá faltando Essa cor da pele Eu não gostei não Azul Tá Essa face Eu também não gostei não Tá Por enquanto Não tem as opções De corpo dele ainda Mas tá aqui ó O chinêsão O pandarão O pandarão Chineizão Dá pra fazer um super chinês Cara Ah Mas não para Por aí Porque agora É aquela Que tava Todo mundo Esperando Que todo mundo Queria ver Que são os Elfos noturnos E obviamente Como esse vídeo Já deu 9 minutos Eu vou deixar Pro próximo vídeo Só pro Elfos noturnos Porque eu tenho certeza Que todo mundo Vai rir comigo Todo mundo Vai se Embasbalhar Com o novo As novas aparências Dos elfos noturnos Então vou deixar O próximo vídeo Pra ver os elfos noturnos Tá Você gosta do codex Sabia que nós criamos Um sistema de assinatura Em que a partir De apenas 2 reais 2 reais Você assina Ajuda o codex Que ganha Muitas recompensas Jogando com a gente É Agora você pode Pra participar É muito fácil É só entrar no índice E agora Atendendo a pedidos A gente criou Um sistema de assinatura Nacional Que você paga Em reais Entra no índice www.padrim.com.br Barra Lord1S Lá você vai ver Vários planos 2 reais 4 reais 10 reais Todos os valores Ajudam bastante E ajudando Você ganha Recompensas Você pode ter Esse nome Nisso De todos os vídeos Do codex Você pode Ganhar um rank Especial Na guilda do codex Com vantagens Para os jogadores Vocês podem ter Uma sala Com o seu nome No TS do codex Ainda podem participar De uma live Com a gente Ou escolher um jogo Para a gente jogar Ao vivo Qualquer jogo Tudo isso Mais importante Vocês vão estar Ajudando a gente A continuar a fazer vídeos Trazer novidades Informações Guias Tudo sobre World of Warcraft World of Warcraft Legion E todos os jogos Da Blizzard Então não perca tempo Entra no link Escolhe do plano E ganhe as suas recompensas Muito obrigado Quem já ajuda Muito obrigado Quem vai ajudar www.padrim.com.br Barra Lorde Moedas O link Está aqui Na descrição For Azeroth For Azeroth E aí E aí E aí E aí